Você sabe como é, estresse no trabalho, confusão com a mulher Conta pra pagar, prova pra estudar, o estresse bateu, a semana passou E olha quem apareceu, hoje é sexta-feira, bora tomar honra É sexta-feira, é dia de ficar louco, e amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo, vai ser feio